Nós, produtores de ASMR, estamos muito preocupados com o que está acontecendo no mundo. E queremos reforçar os cuidados e deixar um recadinho pra você. Já são mais de 500 mil casos infectados por coronavírus em todo o mundo. E a transmissão do coronavírus ocorre quando o indivíduo entra em contato com a tosse, catarro, espigo ou fala de um infectado. A infecção ocorre quando essas cutículas infectadas entram em contato com boca, nariz e olhos. Também por contato através de aperto de mão, beijos e abraços. E através de superfícies não higienizadas, como por exemplo, maçanetas, celulares, coimão e botões de elevadores. Mantenha o isolamento. Não sabemos quem pode estar infectado. Se uma pessoa tossir ou espirrar, você estará evitando que o vírus se deposite em sua roupa. Evite abraços e beijos. Apenas acende com a cabeça ou dê uma piscadinha. O vírus pode manter ativo por horas até mesmo dias. Lave as mãos com maior frequência. Utilize álcool 70%. Siga todas as recomendações. Os sintomas mais comuns são tosse e febre e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Se você é do grupo de risco, como idosos, tem alguma doença crônica ou a imunidade baixa, por favor, permaneça em casa. Fique em casa. Se você não foi dispensado do trabalho e precisa ir trabalhar, por favor, tome todos os cuidados recomendados. Mas isso é muito importante. Se você não faz parte do grupo de risco e pode ficar em casa, pense nos seus pais, nos seus tios, nos seus avós. Fique em casa. Agora tudo depende de nós mesmos. Vamos fazer por onde para mudar o final dessa história. Eu, como médico, posso afirmar que todos os profissionais de saúde, bombeiros, policiais militares, defesa civil, garis, mas estamos trabalhando arduamente para que você seja beneficiado. Então vamos tomar todos os cuidados por eles também. Os pequenos cuidados fazem grandes diferenças. Cuida-te. Não deixe de acreditar. Pense positivo. Tudo vai melhorar. Vamos passar juntos por tudo isso e tudo ficará bem. Vamos deixar todas as diferenças de lado. Acredite, pessoal. Juntos somos mais fortes. Faça pelos outros o que está fazendo por você. Vamos todos juntos nessa corrente pelo bem. Todo o cuidado por agora possibilitará voltar a ter mais contato e a nos abraçar em breve. Pense em tudo o que estamos vivendo. Ainda dá tempo de mudar o mundo. Sorri. Vamos encontrar motivos para que os nossos dias sejam bons. Eu te garanto, nós vamos ver nossos filhos crescerem, dar risadas e realizar todos os nossos sonhos. Tudo o que nós sonhamos para a nossa vida só depende do que nós fazemos hoje para realizar. Vamos cuidar de todos nós. Vamos cuidar da nossa história aqui na Terra. O como o mundo é a fé, a união e o amor. Não deixe de se prevenir. Estamos todos juntos nessa. Vamos controlar o que está nos controlando. Vamos cuidar da nossa história. 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 O que é isso? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.